Olá meus amigos, Fabrício Marcicano falando aqui pra vocês Que bom pessoa, já quero pedir ó, se inscreve aqui no nosso canal Dê sua curtida ou não, se você vai ficar até o final desse vídeo E aí você vai dizer se você gostou ou não Vamos falar hoje aqui ó, de um produto Muito bem localizado, no centro, perto ó, de restaurantes Perto de lojas de artesanato aqui ó Lojas que tem móveis aí planejados, móveis prontos Perto de concessionárias também Pro lado de cá pessoal, vocês podem observar Fica o centro da cidade, bem mais pra cá ó E pro lado de cá, você encontra a praia de Itambaú Fica apenas 8 minutos da praia de Itambaú de carro Fica perto aqui do centro financeiro Perto do hospital de trauma Perto de espaço cultural Lá em cima eu vou mostrar pra vocês E o empreendimento que eu vou mostrar ó É esse aqui, muito bem localizado Fica ligado, apartamentos de um e de dois quartos Tem flats e tem apartamentos de dois quartos também Vem comigo Então pessoal, como eu falei pra vocês ó Perto de banco, perto de fundo Aqui tem a três irmãos veículos Uma concessionária antiga, de nome aqui Que fica mais fácil a pessoa Esse empreendimento Ele tá pronto com a moral Vou mostrar pra vocês agora Fica perto de tudo em João Pessoa Vem comigo Confiadora Confiadora Então ó, saiu da Pitaça Que é a avenida principal Chegou aqui ó Dobrou à esquerda Aqui é que vai tá Num dos melhores condomínios Novinho, novinho Aqui em João Pessoa Chegamos aqui ó Em frente ao empreendimento Eu falei pra vocês Tá novinho, novinho Tá na frente Tá na frente É um estudo em inglês Como eu falei Perto de tudo Pessoal Agora vamos conhecer o empreendimento Já tô aqui em cima Na cobertura Vamos aqui Tem um espaço gourmet Bacana Que tá ficando pronto Aqui nesse espaço gourmet Vocês vão poder Desfrutar De um excelente ambiente Aqui pessoal Tem uma copa Um apoio Um apoio bacana Dois banheiros Daí do lado Dois banheiros E aqui ainda vai ter Um lounge Com caramachões Com obrelones E aqui tem uma piscina adulta Piscina infantil Chegando agora aqui Na piscina Que eu falei pra vocês Eu queria Onde vocês vão estar Cinco minutos De carro Da praia De Tambaú Praia de Manaíra Aqui próximo Você tem o Hospital do Calma Como eu falei pra vocês Temos mais A parte mais Que é O Rio Paraníbe Da Praia Aqui de cima Aqui Do lado direito Aqui Nós vamos ter A Praia do Cabo Branco A ponta do Seixas É o nosso espaço Correio Com o preço água, aqui vai ser os pontos de telefonia, com a sinalização feita no marrom de 204, uma ventilação entre o marrom de posição sul, e esse que eu vou mostrar para vocês, é um de dois quadros que entrou aqui, entrou no apartamento, ele estava antenando demais, você deve estar muito vendo aqui para vocês, você entrou na sala, na sala você tem aqui a cozinha, a cabezinha, a cozinha, a geladeira vai ficar aqui, o geladeira vai ficar aqui, e você pode botar um cooktop da cozinha, para fazer a alimentação, por aqui ó, o TV vai ficar aqui, o geladeira vai ficar aqui, só a água, nessa posição aqui, e você vem agora para a varada, é uma ventilação pessoal, baixa, essa ventilação, vem da posição sul, e nós estamos no terceiro andar, a posição sul, entrando agora aqui, com os primeiros quartos, aí você vai ter o marido social, o marido social, e o primeiro quarto, e o primeiro quarto, e o primeiro quarto, saindo, agora aqui, você vai ter a suíte, a suíte, a suíte voltada para o oeste, voltada para o oeste, voltada para o oeste, aqui é a suíte, uma boniquinha, olha, excelente ventilação também, muito bem ventilada, esse apartamento, que é uma unidade de 3.4, aqui nesse empreendimento, aqui está pausinha, o valor pessoal, essa unidade aqui, está por 439 mil reais, é um sinal de 100 mil, e o restante você faz um financiamento bancário com a construtora, agora nós vamos descer, e vamos conhecer o apartamento flat de um quarto, que está na proporção de 229 por 209 mil, esse preço é por tempo limitado pessoal, vamos lá. Bem pessoal, eu falei para vocês, agora eu vou mostrar o de um quarto, aí esse que eu vou mostrar já está equipado, tá, e com 29 metros quadrados, o outro é com 27 metros quadrados, apenas 2 metros quadrados de diferença, mas vem cá, esse já está equipado, veja só como é que fica o apartamento todo devorado, olha que beleza, olha a bancada, já com os móveis planejados, o cooktop, armários na parte superior, ar condicionado para todo o ambiente, a sala, e aí você pode colocar essa TV rotativa aí, porque quando você estiver aqui na cama, você gira a TV e usa na cama, e quando você estiver na sala, você gira a TV e usa na sala, esse aqui, como eu estou falando para vocês, tem 29 metros quadrados, e eu vou abrir aqui, olha a ventilação que vai abrir, olha só, olha só, filma aqui agora, olha a ventilação, posição sul, pessoal, olha a portinha que vai ficar, vou ter que fechar aqui para a gente, essa aqui, posição sul, o do primeiro andar, que é a terminação 01, que está na promoção, nós temos de 229 mil, por apenas 209 mil reais, esse vai ser o preço promocional por tempo limitado, essa unidade aqui, sem ser decorada, está por 249 mil reais, lembrando que o de lá é 27 metros e aqui 29 metros quadrados, espero que tenham gostado, nosso contato, 55 para quem é de fora do Brasil, 83 é o DDD, 9 87 90 15 44, entre em contato com a gente agora. E aí, vamos lá, 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 vamos lá